Ultrapassar fronteiras é algo que está no DNA do Mitsubishi Outlander. E aí está uma missão que o SUV cumpre muito bem. É que além de sua capacidade para encarar desafios, e isso inclui o on e o off-road, o modelo ainda dá um show de luxo e sofisticação. E não pense que é possível limitá-lo. Na versão 2019, ele conseguiu ficar ainda melhor. O Outlander 2019 incorpora o visual Dynamic Shield, que representa a nova identidade da marca, com elementos que conferem ao veículo uma personalidade ainda mais marcante. A grade dianteira é nova, assim como detalhes do para-choque, moldura dos faróis de neblina e os faróis agora bilede, com desenho moderno e que conduz o olhar para o logotipo Mitsubishi Motors ostentado na seção central. Destaque também para a parte traseira, com detalhes de estilo que entregam um ar de renovação ao SUV. Para completar, as rodas com o novo design deixam o visual ainda mais equilibrado e afinado com as linhas da carroceria. O modelo também traz novidades no interior. Os bancos redesenhados entregam ainda mais conforto a motorista e passageiros. E para aprimorar o ambiente harmonioso do habitáculo, painel dianteiro e painéis de portas ganharam um novo e moderno acabamento. O volante com empunhadura anatômica e confortável torna a dirigibilidade ainda mais prazerosa e conta com controles de áudio e piloto automático integrados. Além de oferecer um espaço impressionante para acomodar até sete pessoas, o Outlander é muito prático e essa característica fica ainda mais forte na linha 2019. Agora é possível fechar os vidros ou abrir e recolher os retrovisores utilizando a chave, mesmo estando fora do veículo. E tem mais! Quem viaja nos bancos traseiros pode aproveitar a comodidade de regular as saídas de ar-condicionado individualmente. Outra boa novidade é que todas as versões passam a trazer de série controle de estabilidade ativo, controle de tração ativo, Hill Start Assistance e BOSS. Ou seja, a lista de equipamentos que já era ampla ficou ainda mais recheada. Em termos de comodidade, por exemplo, o Outlander dispõe de versões com freio de estacionamento eletrônico, com Auto Hold, Smart Keyless e partida com um simples toque no botão Start Stop. Conectividade e entretenimento são garantidos pelo sistema multimídia, com tela de 7 polegadas, sensível ao toque, compatível com Apple CarPlay e Android Auto, permitindo fácil conexão com todo tipo de smartphone. A segurança também é ponto forte por aqui. Não só pelo conceito RISE de deformação programada e os nove airbags, mas também pela tecnologia de ponta que facilita o dia a dia. Entre os equipamentos disponíveis estão o inteligente piloto automático adaptativo, dispositivo de redução de risco de colisão através do radar, tração multi-select com 3Mode 2 e aviso de mudança involuntária de faixa. Tudo isso aliado ao sistema eletrônico 4WD com três modos de atuação, Eco, Auto e Lock, que pode ser usado dependendo de cada tipo de piso e cada situação. Marca registrada do Outlander, A versatilidade é reforçada pela variedade de seu portfólio. São três opções de motores, além da opção de sete lugares, distribuídas em quatro versões. Outlander GLS 2.0 Outlander HPE 2.0 Outlander 3.0L V6 HPE-S Essas com motores movidos a gasolina E ainda a versão Outlander 2.2 HPE-S com propulsor diesel. Esse é o Mitsubishi Outlander, um SUV que carrega características apreciadas nos mais diversos segmentos do universo do automóvel. É elegante, repleto de tecnologia e ainda sabe reunir muito bem esportividade, requinte e conforto de alto nível, com o adicional de ser um legítimo 4x4. Outlander 3.0L V6 HPE-S Obrigado.